Olha aí. Vai dar uma aquecidinha ainda pra não despuxar a ranked. Mano, que raiva. Eu tô vendendo a porra de um fone, já é a terceira pessoa que vem aqui. Nossa, tem caixa, nota fiscal, quanto tempo de uso, tem detalhe de... Ah, vai tomando a porra, mano. Eu tô vendendo um fone e pronto, tá? E tudo na descrição aí tá... Caralho, pouco chato, peraí. Ô safado. Peraí, meu jogo tá... Peraí, meu jogo tá... Ué, 240 normal. Ué, meu tá no alto, ó. Qual a qualidade? Vai. Valendo, valendo? Tá. Vocês viveram. Ipnei. Primeiro abate é seu. Vai. 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 Tá baixão, hein. Teco de vida. Quem? Eu? Eu. Não morreu. Morri, ué. Verdei. Vai. Sãoiter é o tiro! Opa, na doce. Opa, na doce. Sãoiter é outro tiro. Ah Participate. É outro tiro... Ai, a CRC não pula né, velho. Se não quisesse também ó, na vontade. Que loucura né, baixando o jogo, mais de 300 FPS né, quem diria. A vitória chegou hein. A vitória chega né. Tô achando o jeito que a gente voou quatro aqui. Opa. Inimente carregar. Tá recarregando ali ó. Não recarreguei, na hora que eu abri, eu tava com a arma na mão já, mas não abri com linha errada, cara aí. Ai seu porra. Nossa. Será por um... Feita não leva essa... Mentira. Achei que eu ia passar. Deixa eu passar pra lá, peraí. Ah, vai se foder, velho. Pessoal, uma desculpa. Você passou bem, não? Tava a mira, velho. Puta que pariu. Que time. Foi um acidente. Foi um acidente. Tem que olhar pra mim por aqui pela escada, ó. Fela da puta. Caralho, fiquei com nada de vida. Caralho, fui. Onde é que tu tá, mano? Sai daí. Ué, do meu lado? Não é pra eu ficar do meu lado, não. Feio um acidente. Que time de volta... Porra. Porra Sai dai seu noidinho Ah Olha minha vida Mas também arrancou minha vida toda na piri Caralho a sombra no alto Sombra no alto está enxergando tudo Ah então você está com um hack então de sombra Caralho é pra ver muito sombra, é que eu não usava sombra né Agora eu posso usar sombra no alto Não Não Agora a sombra no alto Nitidez no alto A porcentagem da resolução no alto Tudo no máximo Ah vai se f*** Que mentira Tô com nada de vida Ah Cagou muito velho Opa Cê passa Vai me matar aqui mesmo aí Até aí Nossa senhora Quase que você me mata na bita Me deixou com 6 de vida Vai se f*** Dois minutos para o fim Que isso vai Ai porra Tô 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 Escondido né velho Não sei se que você tava no sapão lá de trás Eita! 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 Prefare fudido! Não! Te achei? Mirei e atirei! Pra mim cê só sabe eu atirando, parado! Rafa! Desencadeou quando tu me matou daquele jeito covarde lá e eu perdi o psicológico. Eu queria te matar de forma ridícula também. Esse cara quer me humilhar no meu vídeo, na minha live. Não, tu que foi x*** Que nem Ai, tem que aceitar de novo. Ai, tem que aceitar de novo. Mano, chega seu convite. E não consegui aceitar. Vai de novo? Agora foi. Ah, assisti a live lá Gustavo. Fez live? Tu nem abriu o live seu porra. Eu? Não abriu o live? Abriu o tato aqui. Vai ele. Procura lá. Líneo Souza lá. Vai lá seguir lá. Cinco oponentes no rapé. Doze headshots. Pô, quando você tiver de férias vai ser bem na temporada nova hein. É? É. Toca. O que é? 23 dias. É verdade. Ainda bem que você não tava ralando hoje hein, pra ir buscar a placa. Real, né? Verdade, ia ter que buscar amanhã também. Os caras vão bonir consulado, vão bonir canal. Não? 3. Leo, vota Leo. Canal? Ah, tá. Ah, agora o Nikkei convém hein. É verdade né? O Nikkei é verdadeiro agora. Pelo menos aqui a 4060 fica na frente da 3070Ti, né? Pelo menos aqui no placar velho. Vai ser. Meu primo tá assistindo ao live. Comenta aí pra ele responder, comenta aí. Nem sabe o que é que comenta né? Qual é que é o nome do seu primo? Gustavo. Ah, parece. Como é que é o nome do seu primo? Gustavo. É. O Leo se fodeu, Gustavo. O Leo se fodeu. O Leo se fodeu, Gustavo. É. Pode dormir comenta aí. Ah, não. Não, não Temos. Có, não. Não. Eu tenho. O jogo é clarão, hein? Eu te bani, velho. Entendi. Mandou e amou na outra, eu já bani logo. Não sou de ninguém. Caralho, o jogo acaba dormindo então, hein? Me ajudei. Os inimigos acharam uma bomba. Ativando a câmera. Tenho que recarregar. Reforçando a parede! Enfimando os inimigos. Enfimando o alarme de proximidade. Cona a porta. Estação de cura no local. Roteio o alarme de proximidade. Armazilha na passagem. Afastar da área de explosão. Entrando a nua. Azul já. Tem no azul, escada azul. Peguei um. Boa! Mas tem um ainda no trap. Olha as câmaras. Consegue olhar as câmaras. Mas não estou morto. Não, mas você deve estar melhor que eu. Estou fora do bomba. Tem que olhar da garagem? Não, estou em cima. Vê se tem azul ou verde. Na principal. Onde está esse cara? Sai da câmera, tá? Azul, azul, azul. Azul, azul. Azul, azul. Azul, azul. Na escada aí, ó. Vou entregar não. Vou entregar não. Um minuto. Vou tirar a cara. Caiu, matei. A missão aliada bem suscetível. Nossa, ele deu a volta pro saguão principal. Eu tava dando a volta pra ali. Mas eu vi que ele matou um e eu desci. Capcom onde eu coloco ali é God, velho. Sempre cai um, mano. Onde que foi que você matou? Saibe lá na... É que na real eu matei... Eu botei no mesmo lugar, né? Mas eu creio que eu matei... Saibe lá na área aberta... Na cozinha lá, lá na... Tem a janelinha do canto, né? A gente sempre coloca frost, né? Hum. Aí depois da janelinha ali tem uma portinha, né? Só que se tu colocar o Capcom bem na direita da porta... Mano, não é impossível de ver. Porque tem os armarinho ali e o cara não consegue enxergar. Aí o cara passa reto e sempre vai ali. A menos que o cara drone muito bem. Mas os caras geralmente passam por ali e não vê. E o outro eu coloquei lá na porta principal do elevador, tá ligado? O cara passa mirando o corredor ali. Tem que ver. É. Dois Capcom que o cara não vê, tá ligado? Sacanagem. E a play de melusa aqui, você esqueceu dela, velho. Ah, velho. Aqui na ranked é foda, os caras donam. Ele faz granada, vem com flash. Aí podemos cantar. Drone, flash, granada. Granada, passarinho no Valorant era uma legal. Valorant faz demais. Reforça ali pra mim aquelas duas do elevador. Vai, vai. Tocou os Capcom mais recuados no bomb. 10 segundos e contando. Só mais 10 segundos. Magnete lançado. Os inimigos localizados na bomba. Preparado para combater. Armadilha montada. O marcelo tudo recuado. Vou recarregar. O dar o incont你好. O salário tudo recuado é bom. Vamos lá para cá ó. Hum, vamos lá pra cá. Só eu entendi meu raciocínio aqui. Eu entendi, entendi o que tu quis dizer, manda. O barco sexto, viu? O carelessoupio é sangue o bomb? Alternativo ao incont ocho. blown wolos? É foda. O cara caiu. Ele tirou interno. O cara com o drone aqui no bomby. O cara com o drone aqui no bomby. Você tem sim, essa aqui principal é essa do meio aqui, né? Do meio, tá. E a outra é qual? Ah, a outra é a escada saguão. Repondo o carregador nosso. Nossa, eu tô pondo no reforço aqui. Abrindo o reforço do bomb ali. Repondo munição! Corredor já. Pera aí. O cara tá me varando aqui. Se entrar a impressora de fora, relaxa. Tá. Câmera. Tá lá fora ainda. Recarregando, me cubra! Aqui, ó. Impressora? Não, peguei. Um saguão. Nossa, véi. O cara do meu lado, mano. Ele não me viu, caralho. Calma, calma, calma. Impressora, entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou. Tá abrindo, abrindo por fora aqui. Ping 1. Abrindo, abrindo. Boa! É o defuso, é o defuso. Ah, você tá lá no corredor, né? No final do corredor. Ah, segura o tempo. Tá, olha as câmeras. O cara tava bem aqui, ó, véi. Nossa, mano. E eu aqui no cantinho. Se ele abrir no corredor, você fala. Tá. Capcom entrou nessa linha. Boa. Ó essa arma, véi. Eu também já tinha tomado 50 duns no Capcom e era... Um lá é boludo, ó o ping do danado. Aí, RTX 4060, hein, freno? Tá na frente aí, ó. Só aqui. Trouxa. Tô brincando. Tô, a placa ficou bonita demais aqui. Eu sei que uma placa que eu acho bonita é aqueles modelos Shepard. Ah, tô ligado. Da Nitro lá, da 6700 XT. Muito bonito, véi. Muito bonita mesmo. Tá doido. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Armadilha ok. Manter distante. Tempo preparado. Arrendando munição. Os municípios localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Preparado, observar a entrada. Novo, agravação ativada e operando. Reversou essa bomba não, né? Boa! Que isso? Adhack agora. Eu vou aonde? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem mais? Não sei. Vazei. Valorizei. Tem aqui, ó. Nossa! Ah, não tinha pixel. Ô, Glória. Vou olhar as câmeras. Você vê. Eu vou olhar as câmeras. Câmera do saguão aqui. Não tem nada. Eu não tô vendo nada aqui. Ó, tem aqui, ó. No pingue 1 vai entrar por ali. Por trás lá. Lá aí. Em cima, não tem carro. Tem 3 aqui atrás. Os 3 tá aqui. Tá. Tchau. Tá aqui, tá aqui. Pingue 1. Tava lá, era o C. Não, nossa. Ele tinha caído. Tinha caído, é. Tava ouvindo era o C. Eu não tava vendo sua coisa, velho. Caralho. Tô achando que era eu. Ah, eu pulei ali pra matar o cara onde tu pingou. Viajei, hein. Agora é melhor, hein, Plinio. Mesmo com menos número é melhor, Plinio. Não entendi. Mesmo com menos número, a 40 e 60 ainda é melhor, ó. Olha aí, ó. É, esse jogo é bugado a tênis. Vai fazer avanço garagem ali? Boa. Tinha uma ideia, velho. Se o cara tiver marcando, eu esmoco ele na porta e a gente passa. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ai, meu jogo tá bugito. E PC também. Agora eu vou ficar falando isso até 2050, hein, Plinio. Tem joar. É. Tem joar. Tem tupi também. Lá ele. Entendi. Entendi a piada. Entendi. 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 Câmera da Valk aqui na garagem. Soltam 10 segundos. Só não vou tentar achar que senão ela vai vir meu drone. 5 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Tá ali. Você deve localizar e desativar uma bomba. Ah, se eu sair do outro lado, né, eu vou até aí. Parabéns. O que vocês acharam a bomba? Tem uma câmera da Valk aqui, ó. Tem gente aqui? Pode avançar. Barricou. Vem. Não. Tá ali. Câmera da Valk ali, ó. Arlington. Pode vir. Vem. 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 E quebra a câmera aí em cima. Olha a câmera. Câmera! Vai, eu vou sair do drone. Sai do drone. Tô bem, cúter fire. Posso tentar fazer uma granada ali.